Fechei o monitor. Puta que pariu. Esse tom eletrônico, cara, tá bem definido. Vai só um! E aí E aí E aí Fé tudo, Fé tudo, Fé tudo, Fé tudo, Fé tudo, Fé tudo, isso serve. Fé tudo, 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 Fé tudo E aí Wooooo! Woooooooo! Woooo! Música Aí, tá tudo certo, cara, tá tudo certo, calma aí, tá tudo vivo. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal